Presta atenção no que aconteceu com essa professora, que foi assaltada hoje quando chegava na escola para trabalhar na cidade de Franca. Os bandidos levaram o veículo dela que ainda não tinha nem placas, ou seja, o veículo novo, gente. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. A próxima reportagem que a gente põe no ar agora. Solta aí. As imagens das câmeras de segurança mostram quando os dois suspeitos, um de camiseta vermelha e outro de camiseta preta, passam pela calçada. Logo, a professora chega com a caminhonete e estaciona. A imagem não mostra, mas a dupla rende a motorista que é obrigada a entregar o veículo. A imagem mostra quando os bandidos fogem, levando a caminhonete. A ação aconteceu ao lado desta escola de ensino infantil, no Jardim Tropical, zona norte de Franca. Essa moradora que prefere não se identificar, conta que na semana passada o marido da professora a levou todos os dias na escola. E hoje, quando a mulher decidiu ir sozinha, foi surpreendida pelos ladrões. Nem deu tempo dela chegar na escola, já foi abordada. Assusta bastante? Nossa, assusta muito mesmo, muito. O que chama a atenção é a ousadia dos criminosos, que agiram em plena luz do dia. Era por volta das 11h30, quando a professora chegava para trabalhar nesta escola infantil. Ela fazia a manobra para parar o veículo, exatamente onde está aquele carro preto. Momento em que os bandidos se aproximaram, renderam a professora e exigiram que ela descesse do veículo. Em seguida, os criminosos fugiram, levando a caminhonete. Alunos e professores ficaram assustados. Agentes da guarda municipal foram para a porta da escola dar segurança. Pouco tempo depois do assalto, os criminosos entraram em contato com a direção da escola pedindo resgate para devolver a caminhonete. Apesar do local ser movimentado, a criminalidade na região é alta. Essa moradora e outros vizinhos já foram alvo também de bandidos. Muito assustada, que eu já fui assaltada também aqui, dia 24 de dezembro do ano passado. Levaram, arrancaram a janela do quarto, desarmaram o alarme e levaram vários pertences nossos. E à noite é bem escura também essa rua, bem escura mesmo. E não tem muito movimento, né, por causa da escola. Então a gente fica bem insegura mesmo. É, de, até de sair de casa, por medo de ser abordada na porta de casa. As imagens das câmeras de segurança foram entregues para a polícia. Pois é, né, gente? É mais um caso que a gente vê. Agora, eu não sei se esses caras entram naquela gangue da caminhonete ou se simplesmente roubaram porque viram a facilidade. O duro é isso, né? Não tem nem placa, gente. Será que colocaram no seguro essa caminhonete aí? É difícil em situação que a gente está vivendo hoje, né? Não pode nem trabalhar, tomar cuidado até com o que você tem, porque os caras estão levando tudo.